Tenta fazer um hideout no meio da refinaria aí, líder. Um hideout de apoio. Ali? Isso, é um lugar legal. Não sei, velho. Mas não pode ser dentro do galpão, não. Ô, quer ver? Eu tô sentindo que lá já tem infantaria naquele local. Não tem como. Bom, lá do outro lado foram dois, né? O outro lado ontem? Matou, ele me matou. Ninguém falou. O Ravinho pegou. O Ravinho pegou. O blindado tá movendo. O Ravinho pegou. Põe a marca no start. Põe a marca no start. Aí, mano, musica. Sabe a traca de SPG? Não. Tá muito difícil não, né? Só. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vamos prender aqui. Ah, é um cara só? Mudar pra gente matar. Seis. Abrir. Não. É um cara só. Não. 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 Clique, eu não acho que eu faço para o caminho, eu vou fazer isso. Ele é um monte, não, vai ficar aqui. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Eu não sei o que ele passa. Tá ligado que é nesse maizinho aí que é o tiro, não é? Eu sei. Ele é ali de transporte, vai descer ali dentro da recinaria. Tem contato aqui, hein? Olha lá, ó, desceu, desceu, gente. Desceu um dia, gente. 105, 105. Estou, estou. Ué, o tiro passou por ele, velho. Onde eu te trouxe ele? Boa. Pegou, falta um, falta um. Encurzou a rua. Se vê o helicóptero, você quer pegar. Isso daí, tá? Eita, cara. Passou, saca de cor, velho. Guarda aí. Nossa, que tentativa frustrada é essa do L, hein? Pô, eu não acredito que eu errei o L, cara. Pois, você atravessou dentro do... Eu não sei se foi por debaixo da falda ou passou por dentro. Passou por dentro. Eu tava mirando pra matar os caras. Fala pelo rádio aí, mano. Mas que eu não tô conseguindo chutar. Isso que é azar. Você viu lá, subindo escadinha? Onde? Revin, gasta tudo mais. Que eu vou destruir a táfrica. Revin, gasta... Ah, não é inimigo aquilo ali? Não aparece no mapa. Ah, tira. Só baixou. Morreu. Cara, eu já vi tá embaixo de nós, cara. Porque ele tem granada. Olha aí, ele descobriu nós. Pegaram o cachê já? Não. Pegou não, tá doido. O pessoal que vai tomar o ativo. Tá virando o ativo. Tá quase que planando. Vai tomar o isso, se tá. Vou botar um SPG no teto disso aqui. Já foi, já. Caraca, velho. Os caras tão aqui. Aqui, olha lá. Na janela. Na janela, já. Onde, 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 onde? Nossa, chegou um monte de caras lá agora. Olha lá. 500 caras. Ah, Andy, diz o livro. 7,5. 7,5. Chegou um milhão de caras lá. Eles tão no chão, né? No chão, no chão. Tão subindo pro queijo. Olha lá, inimigo. 7,5. 7,5. 7,5? Aí, aí. O cara vai passar pela círita. Olha o tomate. Fica dele. Ô, o cara. Onde é que você ficou? Cara, deixa eu levantar. Não, não, porra. Ô, Tobias. Chega a missão lá, lá. Lá na venda aí, rapaz. Vê se ia ficar com a munição. Estava 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 com a munição. Tem munição. Estava com a munição. Estava com a munição. Agora está uma munição. Estava com a munição. Estava com a munição. Olha lá, tem um aqui. É nosso lá. Muito bem. É isso. É isso. Vem do meu lado aqui, vem do meu lado aqui. Ali, desceu, desceu, desceu. Não, desceu não. Nossa, se derruba um aéreo desse, inferno. Espartou os tics. Como é, velho? Onde é que ele tá? Ele foi lá pra trás, ele tá dando a volta. Ele volta todo o que eu estou. Ele fica parando. Vai indo. Sai, ele matou. Acho que eu tô vendo, cara. O helicóptero avisa ainda. O helicóptero se matou, cara, no cache. Não tem mais nenhum. Não, não. E deu o kamikaze no cache lá embaixo. Pegou, pegou o cache. Agora defendeu o outro, né? Fica apontando agora 7-5, vai ter uma galera. Não, não, não. Não, não. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha onde eu tô vendo. Tô, não deu esse cachorro aí, cara. Tem nada aí. É, tem nada lá. Mas vamos andar na produção aqui, pessoal. Vamos fazer um rarii lá na próxima. O Skull, você tá aqui? Skull ou Ked? Não, eu tô parado. Tá, tá, tá. Negativo. Tá paradinho lá, tá paradinho lá Tocou com 4 Tem brindado, tem brindado Saiu, saiu E saiu, pegou os caras e vazou Tá indo com a ponte, atravessando o milho Aqui, o que voa daqui? O outro que tem as portas, tinha o vassurro Volta, volta A PC é na minha posição, gente A PC é na minha posição A PC é na minha posição A PC é na minha posição É, hotel 6 Na rua principal Vai falando ali em pé Você tá indo pra ir, pra... A gente tá parado, tá parado Não, 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 na rua, acima Na esquina Sobe a marca Exatamente, tá aí Tá na rua, na esquina Vem na esquina, chega por trás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Probronado Boa, boa Probronado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vinala Inlana O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?